Esse vídeo é para você que precisa de uma rede Wi-Fi com longo alcance e com estabilidade. Nesse vídeo eu vou te indicar roteadores e sistemas mesh que eu acredito que valem a pena. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não faz a mínima ideia que seja uma rede mesh, eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo para explicar essa tecnologia. Mas resumindo para vocês, uma rede mesh ou uma rede em malha, ela une vários roteadores que possuem essa tecnologia e formam uma única rede, uma rede unificada, de forma que quando você caminha em um ambiente que possui uma rede mesh, a troca do seu smartphone, do seu dispositivo, de um roteador para outro acontece de forma transparente. Você nem percebe que essa troca acontece. E isso difere de repetidores Wi-Fi comuns, pois cada um desses repetidores convencionais cria uma nova rede. E à medida que você anda pelo ambiente onde aqueles repetidores estão, na maioria das vezes o seu smartphone não troca de rede automaticamente. Então para você usufruir de uma boa conexão, é necessário que você troque de repetidor de forma manual. É uma rede inteligente, auto-organizável, geralmente você precisa configurar apenas um roteador ou nó, como são chamados, e os outros basta que você conecte na energia elétrica e eles automaticamente se auto-configuram. Mas como eu já falei para vocês, tem um vídeo aqui muito completo, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você vai lá e confere. E ó, vou deixar aqui também na descrição o link para todos os produtos que eu indicar aqui no vídeo. Geralmente eu deixo várias opções, são lojas confiáveis, eu sempre busco o melhor preço, e você comprando através desses links, você ajuda muito o canal. E claro que me incentiva a continuar trazendo esses conteúdos de qualidade para vocês. E uma última coisa que eu preciso falar, se eu não falar isso, vai ter gente comentando aí, é o seguinte, eu estou indicando aqui produtos que são homologados pela Anatel, que são vendidos oficialmente no Brasil. Existem muitos produtos importados também, de marcas importadas, que são excelentes. O problema é que até pouco tempo esses produtos estavam sendo barrados pela Anatel e sendo devolvidos para as lojas. Mas caso você queira tentar, eu vou deixar aí também links que eu recomendo de lojas para importar. Bora lá então, 7 sistemas mesh que eu recomendo. Primeiramente galera, algo que muita gente tem dúvida. Eu posso substituir o equipamento do meu provedor com o roteador mesh? Não. Você vai pegar o cabo de rede, o cabo par trançado, que sai do equipamento do seu provedor e vai ligar na porta One. E a partir daí, conectar as outras unidades e iniciar a sua rede mesh. O que você pode fazer, se o equipamento do provedor te der essa opção, é verificar se ele tem algum botão do Wi-Fi. Geralmente fica do lado ou atrás. Então basta segurar esse botão por uns 10 segundos e você estará desativando o Wi-Fi daquele equipamento. E desta forma, você permanece com a rede Wi-Fi apenas do seu sistema mesh. Ó, mas toma cuidado para não apertar o botão de reset, viu? Vamos começar com o TP-Link Deco E4. Ele possui duas portas, sendo uma One, onde você chega com o cabo de internet do equipamento provedor, e uma LAN, que você pode distribuir essa internet para um computador ou switch. Essas portas são Fast Ethernet. Isso significa que você não consegue passar mais do que 100 MB de velocidade contratada. Os três primeiros modelos que eu vou indicar aqui são portas Fast. Então se você tem uma velocidade de internet acima de 100 MB, esses três modelos não são para você. Continuando então com o Deco E4. Ele possui duas antenas internas, dual-band, por unidade Deco. Na rede de 2.4, ele pode chegar até 300 MB por segundo e possui 100 mW de potência. Em 5 GHz, pode chegar até 867 MB por segundo e possui 200 mW de potência. Eu sempre gosto de explicar nos meus vídeos, esses megabits das bandas são valores teóricos, o que difere da velocidade de internet contratada. Isso aqui é o que, na teoria, o seu roteador poderia chegar, se tratando de comunicação em uma rede local. Então não se agarre a esses valores aqui, e sim o que a porta Ethernet do roteador pode suportar. Ele possui memória flash de 16 MB e memória RAM de 128 MB. Com duas peças do Deco E4, ele pode alcançar uma área de até 250 m², ou seja, uma unidade Deco cobre aproximadamente 125 m². Ele pode suportar até 100 dispositivos conectados. Possui funções como rede para convidados, controle dos pais, que permite limitar o tempo e bloquear sites. Ele pode trabalhar como roteador e access point, ou seja, um ponto de acesso. Você pode conectar ele em um outro roteador já existente na sua rede. Mas trabalhando em ponto de acesso, ele perde algumas funções. Com as opções de gerenciamento, é possível também conferir estatísticas, como quais sites seus filhos visitam e quanto tempo eles gastam em cada um deles. Basta tocar um botão apenas para suspender o acesso à internet para todos em sua casa. O Deco E4 é compatível com todos os outros modelos Deco para formar uma rede mesh. E antes de indicar o segundo produto, eu só preciso dizer que vocês vão perceber que alguns produtos vão ter algumas informações que outros não têm. Isso não foi porque eu esqueci não, é porque os fabricantes não disponibilizaram. E pode ter certeza que tudo que eu encontrei na internet referente a esses modelos eu coloquei nesse vídeo. E uma dica, vai tirando o print do resumo das configurações que eu vou deixando no final de cada modelo. Dessa forma, depois você vai poder comparar e decidir qual será o melhor produto para você. Continuando, a segunda indicação é o Intelbras Tuib Fast. Ele também possui duas portas Fast Ethernet, duas antenas internas Dual Band de 3 dBi. Em 2.4 pode chegar até 300 Mbps, possui 160 MW de potência. Em 5 GHz pode chegar até 867 Mbps e possui 160 MW de potência. Tem uma memória flash de 8 MB e memória RAM de 128 MB. Conta com chipset Realtek. Cada unidade do Tuib Fast pode cobrir uma área de até 100 metros quadrados. E ele suporta até 40 usuários conectados. Além de se conectar sem fio formando a rede mesh, você também consegue conectar as unidades do Tuib Fast via cabo. Possui a tecnologia Mumimo, que permite a comunicação com múltiplos usuários ao mesmo tempo. E também Binform. Essa tecnologia concentra o sinal individualmente para cada dispositivo da sua rede, melhorando a experiência do usuário, melhorando a conexão da sua rede. Possui também várias opções de controle e é recomendado utilizar no máximo 6 Tuibs para uma boa performance. O próximo modelo é o Tenda MW3. Também possui duas portas Fast Ethernet, duas antenas internas Dual Band de 3 dBi em 2.4 GHz. Pode chegar até 300 Mbps e em 5 GHz até 867 Mbps. Permite utilizar a banda dupla simultaneamente. Automaticamente ele define para você qual é a melhor conexão, se é 2.4 ou 5 GHz. E sempre que for possível utilizar 5 GHz, ele vai priorizar isso. Duas peças do MW3 pode cobrir uma área de até 200 metros quadrados. Ou seja, conclui-se que cada peça pode cobrir até 100 metros quadrados. Possui Mumimo, Binform, controle dos pais, rede para convidados, tecnologia inteligente de rede, QoS, que prioriza os dispositivos que mais necessitam de banda. E é possível também criar rede mesh, conectando unidade por unidade do Tenda MW3 via cabo. A partir de agora eu vou indicar para vocês modelos que possuem portas Gigabit. Ou seja, eles vão atender planos de internet com velocidade tanto abaixo de 100 MB quanto também acima de 100 MB. Então se estiver curtindo esse vídeo, já deixa aquele like aí para você não esquecer e bora para o primeiro modelo com portas Gigabit. Começando então com os modelos Gigabit, nós temos o TP-Link Deco M4. Possui as duas portas Gigabit, ou seja, 10 barra 100 barra 1000. Possui duas antenas internas Dual Band por unidade Deco. Em 2.4 GHz pode chegar até 300 MB por segundo com 100 MW de potência. E em 5 GHz até 867 MW por segundo com 200 MW de potência. Possui o CPU Qualcomm. Duas peças do Deco M4 pode cobrir uma área de até 260 metros quadrados. Ou seja, cada unidade Deco cobre aproximadamente 130 metros quadrados. E suporta até 100 dispositivos conectados. Tem função de roteador e access point, controle dos pais, rede para convidados, mumimo, binform. Possui também tecnologia que estimula os dispositivos clientes a se conectarem na banda de 5 GHz. E assim como os outros modelos citados, ele também tem várias opções de controle, como controle de acesso, redirecionamento de portas, entre outros. O Deco M4 é compatível com todos os outros modelos Deco para formar uma rede mesh. O próximo é o Intelbrasto Ibi Giga, que também possui duas portas Gigabit, duas antenas internas de 3 DVI. Em 2.4 GHz pode chegar até 300 MB por segundo e tem 315 MW de potência. Em 5 GHz até 867 MW por segundo e possui 315 MW de potência. Tem dual band de forma transparente, aquilo que eu já expliquei, ele emite uma banda dupla simultaneamente. Memória flash de 16 MB, memória RAM de 128 MB e possui um CPU realtech. Pode cobrir até 180 metros quadrados por unidade do Ibi e até 60 dispositivos conectados. Também é possível realizar a conexão por cabo, tem binform, mumimo, controle parental, rede para visitantes, dentre outros. O próximo da nossa lista é o Tenda MW6. Tem duas portas Gigabit. O fabricante não citou a quantidade de antenas, mas com 3 unidades pode cobrir até 550 metros quadrados. Sendo assim, chegamos à conclusão que cada unidade pode cobrir aproximadamente até 180 metros quadrados. Em 2.4 GHz pode chegar até 300 Mbps e em 5 GHz até 867 Mbps e também possui dual band de forma transparente. Tem tecnologia binform, mumimo, controle dos pais, rede para visitantes e suporte a Alexa. Falta apenas um modelo para finalizar o vídeo, mas antes disso eu só queria te pedir mais um favorzinho. Assim que terminar, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que tem dúvida ou que precisa melhorar a rede Wi-Fi, expandir a rede dele. Tenho certeza que assim como está te ajudando, será muito útil para ele também. E vejam, todos os modelos indicados até agora, assim como o último modelo, são indicados para redes sociais, vídeos em 4K, jogos, streaming e tudo mais que você pode desfrutar com a internet. Acontece que à medida que o preço vai subindo, as configurações vão melhorando, consequentemente você terá uma melhor experiência, uma melhor conexão. E por fim, chegamos no TP-Link Deco M5, que é o modelo mais top da nossa lista. Possui duas portas Gigabit, quatro antenas internas por unidade Deco, em 2.4 GHz pode chegar até 400 Mbps com 100mW de potência, e em 5 GHz até 867 Mbps com 200mW de potência. Possui um CPU Quad-Core. Um kit com três unidades oferece Wi-Fi em uma área de até 510 m², o que podemos concluir que cada unidade Deco M5 pode cobrir aproximadamente 170m² e suporta até 100 dispositivos conectados. Possui controle dos pais, mumimo, binform, prioriza 5 GHz, controle de acesso, firewall, qualidade de serviço, que prioriza dispositivos e aplicativos para obter um desempenho mais rápido quando necessário, e possui também um antivírus incorporado, TP-Link Home Care TM, que garante que todos os dispositivos da sua rede permaneçam protegidos com um banco de dados de ameaças atualizado pela Trend Micro TM. E o Deco M5 é compatível com outros modelos Deco para formar uma rede mesh. Bom, galera, esses foram os modelos que eu acredito que valem a pena, e caso lancem outros modelos, pode deixar que eu atualizo os links aqui na descrição. E como vocês puderam perceber, esse vídeo foi para indicar sistemas. Eu bati muito nessa técnica de sistemas, porque geralmente você compra o combo, ou com dois roteadores, ou com três. Mas as marcas já estão lançando também modelos de roteadores que suportam repetidores mesh. É uma outra opção, mas em relação à estabilidade, eu acredito que esses que eu indiquei para vocês vão se sobressair. Mas e aí, já decidiu o modelo que você vai comprar? Deixa aqui nos comentários qual que você escolheu e por que você escolheu. E se você já possui um sistema desses em casa, deixa aqui também o seu relato, porque dessa forma você vai ajudar outras pessoas. E esse é o momento que se você ainda não deixou o like, essa é a hora, hein? Sapeca o joinha aí e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho, para não perder nenhuma novidade que eu mando aqui toda semana relacionada à tecnologia. E claro que eu também estou nas outras redes sociais, então me acompanhe mais de perto, principalmente lá no Instagram, que tem muito conteúdo também relacionado à tecnologia. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Tchau, tchau.